Estou aqui visitando um Destroyer. É um Destroyer americano que se tornou um museu aqui em Tainan, que fica ao sul da ilha de Formosa, também conhecida como Taiwan. O que é que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL I will go up here A CIDADE NO BRASIL Lançamento de mísseis antiaéreos A CIDADE NO BRASIL 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 Esse山 seivesOOK A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que é isso? Vamos lá, vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau.